Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire. Já vamos entrar aqui, mano. Ficou muito linda essa tela aqui do Free Fire, mano. Que de entrada, velho. Que tela bonita, né, mano? Vamos clicar aqui, ó. Essa é a versão 1.51.5, né? A versão que a gente tá agora, depois da atualização. E esse pacote, mano. Que pacote lindo, hein, velho? Vamos ver aqui, ó. Vamos entrar aqui na minha conta. E já chegou novidade, mano. Hoje, dia 29, não. Dia 30 de julho. Agora são meia-noite e 40 que eu tô gravando esse vídeo. E a gente vai tá aqui, mano, forstando aqui as boas coisas que já chegaram, né? Por exemplo, o pacote aqui, ó. Da recompensa exclusiva, né? Pra quem comprar o passe de Elite antecipado, mano. Na pré-venda, vai tá ganhando essa máscara do... Essa máscara Mempo, tá? Não é do tempo, é Mempo, né? E essas são as duas skins principais que vai ter no passe de Elite, mano, tá? Ele tá aqui por 1.200, tá? Você pode fazer a assinatura e comprar ele mais barato. Ou se você assinar. A assinatura é, se não me engano, acho que é 600. Pra quem quiser a primeira assinatura aqui, ó. Deixa eu ver se eu não tô enganado. Acho que é aqui que tem ofertas especiais. Deixa eu ver. Não, aqui. Ixi, nem sei onde que tá. Aproveitando que já estamos aqui, vamos ver as ofertas especiais. Olha o que tá aqui. Foi a mesma que eu fiz na live, né? Então, vamos ver aqui o pacote de valor. Mesma coisa, beleza. Tem um lugar que tinha aqui a assinatura antecipada, velho. Pra fazer a assinatura. Não lembro onde que era. Deixa eu ver se é aqui. É, acho que sumiu, mano. Tinha aqui pra fazer o passe. Mas chegou também, mano, aqui. O novo diamante royale, cara. Pacote Kronos. Mano, essa skin é muito bonita. E a gente já vai tentar pegar ela agora, velho. Que essa skin aqui eu achei da hora. A animaçãozinha... Bem, um pouco parecida com a do Antônio, mano. Olha as pistolas de ouro, velho. Nossa. Eita, doidão. Vamos entrar aqui, vamos ver no detalhe ela. E aqui, mano. Quem tem muita coisa, né? Que não como eu aqui. Eu tava ferrado, hein, velho. Olha o tanto de trem pra pegar. Vai ser difícil. Com sete tickets. Acho que não pega, não, hein. Vamos ver aqui. O cabelinho. Olha, mano, que cabelo bonito. Bacana. A máscara. Ela é tipo uma máscara reciclada daquela outra. Tem uma máscara que já tem esses efeitos aqui. E ela reciclou. Só fechou aqui a boca. A parte de cima, que foi a parte que eu achei mais bacana. Olha aí que legal. Tem uma tatuagem lá por trás. Tem esse coldre aqui de... Tipo uma pochete aqui em cima, né? As luvas. Bem bacana. Bem daora as luvas ali, ó. Show. A calça também eu achei mais ou menos. A calça eu não achei tão legal. Mas é bonita. Dá pra fazer umas combinações legais. E o sapato que eu não gostei nem um pouco. Eu gosto mais, curto mais que pro Couture. Esse aqui é mais só o sapato normal, né? E já vamos tentar, então, fazer aqui já. Será que a gente consegue, mano? Com sete diamantes? Acho muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. A gente conseguir com sete diamantes. Com sete tickets diamantes. Mas vamos tentar aqui. Vamos lá. Primeiro. Olha, mano. A animação como mudou. Ficou bonito, hein? Olha. Peguei uma coisa que eu não tinha. Que legal. Vamos de novo. Vamos mais uma. As caixinhas ali também mudaram. Caixinha roxa. Não é o pacote. Ok. Vamos ver aqui. Ó. A caixa. Ela vai ter que vir naquela caixa de outra cor, tá? Ela não vem naquela roxa. Se minha roxa, essa aqui, não é o pacote. Então, já foi mais um. Vamos mais um. Essa aqui, que não é mesmo isso aqui. Olha a botinha que eu não tinha. Pronto. Agora eu tô completo quase toda aqui. Mais uma. Eita. Tênisinho branco que eu já tenho. Tênisinho que tá no ouro royale. No ouro royale é aquele outro. Tênisão, né? Mas esse aqui também é facinho. Muita gente tem esse tênis, né? Ele é fácil de tirar aqui no giro do diamante royale. E vamos ver aqui mais. O último giro. É, velho. Não veio não, hein? Não veio não, mano. Eu vou girar. Não, não vou girar não, mano. Porque eu tô querendo comprar o passe. Porque eu tô guardando meus diamantes. Não vou girar mais não. Vou esperar alguma promoção pra tentar pegar ela. Eu não vou. Pô, eu tô aqui pra tentar pegar ela. É porque eu tenho muita esquema. Eu acho que não compensa pegar logo agora de primeira. Vamos ver o que mais veio. Vê o login de inverno, tá? Que vai estar valendo a partir das 4 horas da manhã. Você vai entrar aqui. Aliás, já tá valendo. Já pode coletar. Veia-noite já deu já de coletar o primeiro dia. No segundo dia você vai ganhar dois emblemas da redenção. No terceiro dia você vai ganhar 10 tokens aqui. Token chapéu. Pra você trocar depois, tá? Já vou mostrar pra quem que vai trocar. Em 4 dias você vai ganhar a Scar Guerreiro Infernal por 3 dias. Essa Scar aqui era a Scar que tava lá no... Na parte de troca por token de ranqueadas, né? Você trocava por ela. Eu já tenho ela também. Login de 5 dias vai ser 50 emblemas. Com 6 dias o cartão de scanner por 7 dias. Eita, nóis. Com 7 dias você vai ganhar esse paraquedas de inverno. Com 8 dias você vai ganhar a M4A1 Guerreiro Infernal também por mais 3 dias, tá? Com 9 dias você vai ganhar 3 emblemas da Ameaça Sushi. Então aqui a gente já tem como que vai ser o novo emblema. Ó aqui o desenho dele, ó. Da hora, né? 10 dias mais 10 tokens. E 11 dias comida de pet, pra variar, né? Com 11 dias comida de pet. Por que que ela não colocou outra prancha aqui? Ou qualquer outra coisa, né, mano? Uma mochila, por exemplo, né? Com 11 dias comida de... Aliás, aqui. Por que ela não colocou, né? A mochila. Que legal. Com 12 dias aí vem a prancha invernal. Os tokens. Né? Vamos ver aqui os tokens. Os tokens a gente vai trocar lá na loja. Deixa eu fechar aqui na loja. Não, no coffee. No coffee eu acho que vai aparecer aqui. Eu acho que ainda não aparece aqui. Deixa eu ver. Ainda não aparece porque eu não tenho. Então vai ser na loja aqui. Você entra pela loja. Você vê. Tá? Você vai em coletar. E aqui é pra ter o token. Deixa eu ver. Ó, já abriu aqui o cartão. De nome. Agora abriu, né? No começo de mês. Último dia do mês você já pode comprar. Eu já vou... Ah, olha, mano. Vai dar, hein? Cara, vou comprar logo o máximo aqui. 5. Vamos tentar depois já pegar. Se você ainda não tem, ó. Esse aqui é comprado só com token de guildas, cara. Tá? Opa, era pra eu comprar logo o máximo. Comprei só. Token de guildas. Já... O cartão de moça de nome eu não vou pegar agora, não. Deixa eu pegar depois. Esse aqui eu já tenho. Comprado. 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 Beleza. Esse aqui também tá comprado. Acho que eu vou comprar comida de pet. O que vocês acham? Vamos mais. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui que você vai trocar naquela caixa lá daquele evento, mano. Você vai ter coletando e vai vir aqui pra trocar aqui pelas coisas, ó. Pra trocar por essa caixa aqui. Olha, mano. Ah, mano. Eu achei que esse tokenzinho, ó. Ah, tá. Não. Aqui é 50 desses aqui, né. Eu achei que ele não é só um dia, né. É 50. Você precisa ter 50 deles. Ah, velho. Valeu. Token pula fogueira. Onde que tá o token daquele lá, mano? Acho que não apareceu ainda, não. Talvez pela parte da manhã apareça. Eu já vou comprar mais tiki diamante aqui, ó. Já vou comprar o máximo que tem aqui, hein. Que eu tenho bastante disso aqui. Dá de comprar mais 20. Ê, velho. Vai dar de pegar a skin, hein, mano. Vai dar de pegar ela na fai. Olha, cara. Vou pegar essa skin também, mano. Que skin da hora. Minerador, velho. Vou tentar primeiro pegar lá e depois eu vou pegar o minerador, mano. Vamos tentar pegar aqui agora o tiki e o diamante royale. Será que a gente consegue? Já vou mandar já de 10 aqui, mano. Já tá. Tentar sorte máxima já. Será que vem? Eu acho que não vem não, galera. A Garena vai liberar isso aqui pra mim. Pelo menos pra minha conta. Ele vai liberar com mais de 100 de look, tá? Porque no último diamante royale foi assim. Foi mais de 100 de look. Então eu acho que ela não vai ficar pra trás. Ela vai fazer a mesma coisa. Já vou mandar mais outro de 10. Pra não perder muito tempo. Porque quando tem que vir, cara, vem mesmo. Não tem essa de ficar. Ah, gira de 1, gira de 2, não sei o que. Não, mano. Quando a Garena vai te dar, ela dá mesmo sem essa, tá? Ó, não veio. Então vamos lá. Agora de 1 em 1, né? Não tem como girar de 5 agora. Ó, não veio. Olha, essa aqui eu não tinha, mano. Eu acho que agora eu já ganhei tudo que tinha nessa loja, hein? Deixa eu só checar aqui ver se já ganhei tudo mesmo. Ah, falta essa bendita aqui. E esse aqui ainda. Só o que falta ainda. Bora lá. 60 e look, 62. 62, nada. Mais um giro. Eita, vem não, hein, mano. Olha aí. Vem não, doidão. Virei 34 vezes na semana e 64 de luxo, mano. E não veio, galera. É mole. Vamos voltar aqui na loja. Vamos ver se tem mais pra comprar mais algum lugar de tiquete diamante aqui. Pra gente poder trocar aqui. Deixa eu ver aqui. Fragmento de Cuba. Tem 55, o token de Free Fire. Rank. É, mano. Não tem mais onde comprar, não. Era lá mesmo. Aqui já esgotou. E token de Rank também. Aliás, token de Free Fire também já esgotou também. Já comprei tudo, velho. Nossa Senhora. Agora, vamos pegar então, né, mano. Vamos pegar aqui a skin, né, do minerador. Pelo menos essa, né, velho. Que essa aqui, pelo menos, tá meio que de grátis aqui pra nós, né. De grátis. Olha só que tomba. A gente comprou diamante, comprou ticket pra ir trocando, né, velho. Pra poder pegar aqui, ó. Mas tá bom. Que vaidade de gente vestir de minerador. Sabe por quê, né, galera. Vocês estão ligados por que que essa skin é do minerador, né, mano. Isso aqui já é uma temática do La Casa de Papel. Vocês lembram que eles estavam vestidos assim de minerador lá embaixo, né. No cofre. Então, por isso que a gente diz que já é uma temática já da skin lá. Que vai chegar aí da Casa de Papel. Olha só que da hora. Topzera, né, mano. Olha aí. Ficou. Nossa. Ficou da hora. Agora, mano. Vamos aqui. Eu ainda tenho sorte real que eu ainda tenho o Arma Royale pra girar. Que eu comprei lá os tickets. Será que eu vou conseguir pegar também o Arma Royale, mano? Tem um 7. Vamos ver. Ah, mano. Aqui também eu tenho um monte de coisa, né. Não vem não. Vou até girar rapidinho aqui. Isso aqui, filho. Ha. Garena facilitando alguma coisa com o ticket que você ganha praticamente de graça ali. É muito difícil, mano. Muito difícil mesmo, viu. Girei tudo e não veio. Ainda ganhei mais um. Vamos tirar mais um. Não veio também não. E aqui dentro, assim também como lá no Diamante Royale, ó. Como é que tá. Só falta essa aqui pra mim, velho. É, malucão. O trem tá difícil, hein. Mas é isso aí. Pelo menos pegamos essa skin aqui, ó. Bem da hora. Comenta aí se você conseguiu pegar o Diamante Royale. Comenta se você conseguiu pegar essa skin aqui mesmo do minerador. Ou o Arma Royale ali com os tokens, beleza? Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Fiquem todos com Deus. E eu fui.